Nesse vídeo aqui eu vou te dar quatro dicas pra você aumentar sua visibilidade nas redes sociais e se destacar dos seus concorrentes. Mas antes disso, já quero aproveitar pra pedir pra você se inscrever aqui e já deixar um like aqui nesse vídeo se você gosta desse tipo de assunto. Então vamos lá já pra primeira dica. A primeira dica que eu te dou é pra você criar conteúdo de qualidade pra sua audiência. São poucos conteúdos, você não vai precisar ficar criando conteúdo todos os dias. Você vai criar poucos conteúdos, mas conteúdos com qualidade e que sejam específicos pra sua audiência. Então capricha, faz publicação bonita, faz um post bem bonito pra chamar atenção e deixar suas redes sociais bem bonitas, bem caprichadas, tá? Então essa é a dica número um. A dica dois que eu tenho pra te dar é sobre a ferramenta do Canva. Essa ferramenta do Canva é a que você vai utilizar pra fazer as suas postagens. Essa ferramenta do Canva é 100% grátis. Você consegue baixar até um aplicativo no seu celular pra você criar essas publicações, esses posts, de uma forma bem profissional e bem facinho. Você mesmo pode criar utilizando as cores da sua marca, usando as cores da sua empresa, as cores da sua logo, né? Caso você não tenha uma logo lá dentro do Canva, você consegue também criar uma logo pra sua empresa. Então esse Canva, que é um site totalmente gratuito, você consegue criar diversos templates, diversas artes, 100% grátis. E bem profissionais. Lá dentro do Canva tem templates prontos que você pode simplesmente só editar, colocar sua logo ali, bem rapidinha. E você já cria várias publicações pro mês inteiro, utilizando essa ferramenta em 15 minutinhos. Então ela é bem legal pra você utilizar, pra você criar suas publicações, né? Seus conteúdos e deixar suas redes sociais bem bonita e profissional. A dica três que eu tenho pra te dar é pra você escolher as plataformas certas, de acordo com o seu negócio. Se você trabalha com algum ramo de negócio que utilize imagens, por exemplo, você trabalha com salão de beleza, ou uma loja de roupas, onde você vai colocar ali o seu mostruário, vai colocar um antes e depois das clientes. Isso tudo é relacionado à imagem, né? O cliente gosta de ver aquelas imagens, ele compra através da imagem do seu negócio. Então se esse for o seu caso, se o seu negócio for relacionado à imagem, eu recomendo você utilizar o Instagram. Porque no Instagram você consegue criar uma loja online. As pessoas entram no seu Instagram, vê todas as postagens suas, vê todo aquele mostruário, todos aqueles produtos. Dá aquela olhada, gosta e compra. Então o Instagram é recomendado pro seu negócio, tá? E o mesmo também pro Facebook. O Facebook também é muito pro ramo de imagem, né? Fotos, né? As pessoas gostam de ver as fotos e compram através das fotos. No Facebook também você pode utilizar o Marketplace, onde você cadastra o seu produto e vende ali na lojinha do Facebook. Também dá pra você utilizar essa ferramenta aí. Agora, se você for um autônomo, que gosta mais de trabalhar com vídeos, né? Gosta mais de mostrar o seu produto, o seu dia a dia. Por exemplo, uma marcenaria que você quer mostrar os bastidores ali da sua marcenaria, onde você quer mostrar montando os móveis, os móveis prontos, né? Aquela montagem. Ou então se você trabalha num ramo de imobiliária, onde você vai mostrar os imóveis. Se você é corretor de imóveis, né? Você vai mostrar os imóveis, cômodo a cômodo, vai passeando dentro da casa. Aí eu recomendo você utilizar o YouTube e também o Instagram, né? Porque o Instagram também, você também consegue fazer os stories e mostrar por dentro dos imóveis. Então, gente, fica assim a dica pra você pensar qual que é o ramo do seu negócio. Qual que é o tipo de conteúdo que é fácil pra você fazer. O que você gosta de fazer. Porque às vezes também não adianta nada você escolher. Ah, eu quero fazer um Instagram, mas você não gosta do Instagram. Então, escolha uma plataforma que combine com o seu negócio e combine com o que você gosta de fazer. Porque também não são todas as pessoas que gostam de gravar vídeos. Não são todas as pessoas que gostam de aparecer em fotos, em stories. Tudo isso que você tem que pensar antes de escolher a plataforma sua ideal pra você trabalhar com o seu negócio. E antes de eu te dar a quarta e última dica, eu já quero aproveitar pra pedir pra você me seguir aqui. Já deixar um like aqui nesse vídeo. Pra eu saber que você tá gostando desse tipo de conteúdo. Pra eu continuar gravando essas dicas pra você. Tá bom? Agora a última dica que eu tenho pra te dar é pra você fazer anúncios. Pra você turbinar toda essa sua estrutura. Depois que você fizer suas publicações, né? Deixar seu Instagram, ou seu YouTube, ou seu Facebook bonito. Você vai começar a fazer anúncios pra você mostrar a sua marca, mostrar o seu produto ou o seu serviço Pro máximo de pessoas possível dentro da sua região, na sua cidade, ou das cidades em volta. Ou se você atender online, né? O Brasil todo. Então, o anúncio, ele é muito importante pra você conseguir atingir essas pessoas. Porque hoje em dia, o algoritmo entrega muito pouquinho, né? Quando você não põe dinheiro, quando você não põe anúncio. Ele entrega bem pouquinho pras pessoas. E acaba, às vezes, você tendo uma ou duas curtidinhas. E é onde a maioria dos autônomos aí desanima de ficar fazendo conteúdo. Mas é assim mesmo que funciona o algoritmo, caso você não trabalhe com anúncios. Quando você trabalha com anúncios, a conversa é outra. Você alcança milhares de pessoas de uma forma bem mais rápida e bem mais prática. E se você quiser entender um pouco mais como funciona isso tudo. Anúncio, criar publicação, Canva. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, tem um link que eu vou deixar aqui embaixo. Que é do Projeto Agenda Lotada. Onde eu aprofundo muito mais sobre esse assunto. e detalhe o passo a passo pra você, tá bom? Então, se você ficar interessado de aprofundar o conhecimento, é só você clicar aqui no primeiro link que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma